Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael de Filosofia para comentar as questões que caíram sobre a disciplina no nosso próximo vestibular simulado. A prova foi pensada, foi montada em cima do programa que a Federal nos fornece. Então as questões tentaram respeitar aquela relação, aquela lista de referências bibliográficas que constam lá no edital da instituição. E é o primeiro autor cobrado, que é indicado lá nessa lista, é o Tales de Mileto, que é um autor pré-socrático. É um autor daquele primeiro período da história da filosofia, ele é vinculado a um pensamento naturalista. Esses autores também são chamados de filósofos físicos. E por que tudo isso? Porque eles se debruçam, eles elegem como seu objeto de reflexão a própria realidade, o próprio mundo, a própria Físis. E há uma característica desses autores, pelo menos dos primeiros autores, todos eles defenderem a existência de um princípio originário, um princípio que estaria na base, que daria estrutura e fundamento para Físis. E esse princípio originário era chamado de Arqué, é um conceito. A palavra Arqué significa exatamente princípio originário. Todos esses autores identificaram a Arqué com um princípio material, ou com algum elemento material, ou alguma reflexão que indicasse um fundamento material. Então a nossa questão, ela fala do Tales de Mileto, em primeiro lugar, que teria indicado esse princípio material como sendo a água. A letra B é o Anaximandro, na questão aparece o Anaximandro como falando que o princípio material seria não apenas a água, como também o fogo. O item C fala do Anaximenes, que faria a união entre os pensamentos que o antecederam, e concluiu que o princípio de todas as coisas não pode ser afirmado. Mas o Anaximenes é justamente o autor que fala do ar, que indica o ar como princípio. A letra D fala do Heráclito. Para o Heráclito, o Arqué seria o fogo. Mas ali na afirmativa, na letra D, o Heráclito afirmou o movimento e negou terminantemente a luta dos contrários. Muito ao contrário disso, o Heráclito justamente propugna que a realidade se estrutura no embate dos contrários, dentro de uma constante transformação, de um constante movimento. E a letra E fala do Demócrito. O Demócrito é o autor atomista, indica o átomo como sendo o Arqué. E a letra E indica incorretamente o número, que seria correto se fosse relacionado com o Pitágoras. Portanto, analisando a questão como um todo, pessoal, só sobra a letra A, o Tales Mileto, afirmando então, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a origem única de todas as coisas. Letra A está correta.